É, o endereço é esse. É, vai ser cartão. Isso. Não, só mesmo o antigripal, pastilha pra tosse e o remédio pra dor de cabeça, é isso, é. Confirmar o quê? Ah tá, espero na linha. Vê, sua gripe tá feia, você devia ver um médico em vez de se automedicar. Eu sei o que eu tô fazendo, Espinha. Seu what's? Atente pra mim, o cara tá confirmando se tem tudo. Véia, Dani. Ai que vergonha, tava bêbado, passei a maior cantada cafajeste o que ela disse. Pode, te espero às 21 horas. Pode? O que eu escrevi antes? Não lembra? Te falei, eu tava bêbado. Você perguntou o que você vai fazer sábado à noite. Que é hoje? Ela respondeu ficar dentro de casa. E eu? Você disse poste aí, enquanto você fica dentro de casa, eu fico dentro de você. E o que ela respondeu? Pode, te espero às 21 horas. Cara, não é poss... Peraí. Oi? É, poderia ser esse, mas eu quero mudar tudo. É, esquece o pedido. Vocês tem aquelas geladeirinhas de refri, essas coisas? Tem energético? Manda dois. E um Viagra genérico, um desentupidor de nariz e um house preto. Tem house preto? Isso, fechou. Valeu. Que cara é essa? Profissional, véi. Você devia ter feito medicina. Desculpe, apareceu o imprevisto uma hora antes. É muita sacanagem, né? Mulheres, vai entender. Espera aí. Oi. Já saiu? Sério? Não dá pra ligar pro motoboy e pedir pra voltar? Eu quero o pedido anterior. É, a menina desmarcou, como é que você sabe? Profissional. Cala a boca, espinha. Hum, mas então...